Produto local, neve, ira. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hateten, pagamento da Companhia Distribuidor Programa Nacional Sesta Básica, na BTU em Loron, lá o Rela, e no município de Sanurra Singruá, e a Rela Processo, no ter previsão, pagamento, serializa, e a Fulanem. No pagamento, seba de companhia distribuidor, Sira, e no município de Sanurra Singruá, não a inclui Baraiuá. Turdados, Ministro Coordenador Assunto Econômico, companhia dos IDARES, sin maqueta en contrato, hússi-guverno, húdi distribuidor Sesta Básica, ba comunidade. A coordenação lá, lá na manacela, húnei, e tevele finaliza, húnei, 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 pagamento, bel lau. Sira é só cambiando o distribuidor, enderendo o pagamento do tempo. No entanto, na mesma coisa, O que é o processo de distribuição? Antes, o Diretor Executivo, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Brígido de Sousa, declara a companhia Sanurresen, Macrédito, Ossan e Benceteli, também fundo, companhia La Suficiente, onde distribui a sessão básica e a território Tomac. Além de nesses estouros, a Lousa W4, mas declara que o governo precisa acelerar o processo de pagamento. Também foi impacto pela empresa, distribuidor Cira, INB, companhia enfrenta problema, fundo, nevela Suficiente, onde continuou o programa a referem. Gasparinha de Sousa, Zónico Pinto, GMN.